Jornal Jovem Pan de volta nesta segunda-feira, trazendo mais repercussão dos atos de vandalismo e depredação em Brasília neste domingo. Pois é, trouxemos a informação no bloco anterior sobre uma manifestação no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, Universidade de São Paulo. Por essa razão, nós vamos conversar a partir de agora com o jurista Antônio Roque Cittadini. Ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e estudante na Faculdade de Direito em 1977, quando houve a leitura da famosa Carta pela Democracia. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Satisfação está com vocês aqui nesta noite. Perfeito. Hoje, mais um ato na Faculdade de Direito da USP, que o senhor conhece tão bem justamente, para defender a democracia após os lamentáveis episódios do dia de ontem. E hoje os participantes pediram, em diversos momentos, anistia já e punição rigorosa aos manifestantes que ontem depredaram os prédios públicos. Claro, queria uma avaliação do senhor acerca do que aconteceu ontem e também dessa importante manifestação no Largo São Francisco. O que deve acontecer a partir de agora? Olha, é uma satisfação falar com todos. Foi um ato hoje, foi muito importante o ato hoje na faculdade. E todos os oradores fizeram uma referência ao ato do dia 11 de agosto, quando muitos diziam, não, não há necessidade de defender o regime democrático, não há necessidade de defender o Estado de Direito, porque está tudo consolidado. Então, hoje, acabou sendo feita uma ligação com aquele ato, que no fundo foi um aviso prévio de que nós poderíamos ter problemas como tivemos. E todos os oradores, eu creio que houve um equívoco no que você disse, eles diziam, anistia, não. Ah, me perdoe, me perdoe. Foi um ato claro, doutor. Não, não. Anistia, não. Porque normalmente se vê as pessoas pedindo anistia. No caso, pediu que não tenha anistia. Isso, exatamente, claro. É, exatamente. E todos os oradores fizeram belíssimos discursos, colocando a defesa do regime democrático e condenando o que houve ontem em Brasília. Porque ontem em Brasília, eu não gosto de ficar falando terrorismo, quadrilha, tem uma série de expressões aí. Eu acho que foi uma arruaça. Arruaça mesmo, arruaça. Mas essa arruaça, ela tem um motivo. Qual é a razão básica que nós estamos com esses problemas nos dias atuais? É que o candidato que perdeu a eleição não aceita que perdeu. Ao não aceitar que perdeu, boa parte dos seus eleitores também não aceitam. E veja, nós tivemos uma eleição, que foi uma eleição difícil para todo mundo, mas uma eleição feita da mesma forma que nós fizemos nos últimos 30 anos. E quem ganhou, ganhou. E quem perdeu, perdeu. Mas quem perdeu, não acha que perdeu. Aí inventou uma história de que a urna... Não há uma crítica que alguém aponte, uma fraude na urna eletrônica. Não há, não há. Há uma questão teórica. Eles dizem, não, ela não é confiável. Esse negócio de não ser confiável é uma coisa genérica que você pode discutir. Eu tinha uma tia, por exemplo, que não confiava em saldo bancário. Ela achava que o extrato bancário dela sempre tinha problema, por causa do computador. E o que eu ia falar para ela? E nem por isso os bancos acabaram com a informática. Mas o nosso sistema é um sistema sólido. Eu fui advogado eleitoral, eu tenho vários livros, inclusive, de direito eleitoral. O nosso sistema é um sistema sólido e é realmente um exemplo no mundo. Os outros são tudo complicados, mas o nosso é um sistema sólido. O problema nosso hoje aqui é que quem perdeu não quer dizer que perdeu. Ao não dizer que perdeu, os que estão acompanhando ficam com a ideia de que ele não perdeu. Mas ele perdeu, ele não tem voto. Quer dizer, esse apelo para que o Exército tome o poder, tal, 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 é uma confissão de que não ganharam a eleição. E o que o Exército pode fazer? O Exército não pode fazer nada contra a urna, contar os votos. A diferença foi grande, foi pequena, eu até acho que foi pequena. Essa eleição foi igual a que nós tivemos nos últimos 30 anos. Mas ela teve duas anomalias. E duas anomalias que pouco está se falando. Nos seis meses antes do pleito eleitoral, pela primeira vez, nos últimos 30 anos, o governo criou um monte de auxílio Brasil, Bolsa Caminhoneiro, Bolsa Gás, Bolsa Taxista. Isso nunca foi possível, porque era proibido, nos seis meses que antecedem a eleição, dar até aumento salarial para funcionar. Quanto mais criar esse monte de Bolsa. E a segunda anomalia que nós tivemos na eleição foi a conduta da Polícia Rodoviária Federal, que fez lá um esquema para vistoriar pneu careca, que na verdade, conforme ficou claramente constatado, o objetivo era impedir a votação de uma série de áreas do Nordeste. Então, se alguém tivesse que reclamar um pouco disso aí, da eleição, é o candidato Lula. Porque esse monte de Bolsa que fizeram era para combatê-lo. Inclusive, uma Bolsa de taxista, que é uma loucura. Nunca vimos um negócio desse. O taxista ia lá, se inscrevia, recebia seis pau. É um negócio de louco. Foram 186 bilhões gastos na campanha nos últimos seis meses. Tudo bem. Eu sou contra. Eu acho que não podia ter, e acho que os próximos governos não devem ter. Porque senão, governo nenhum da situação vai perder a eleição. Você podendo criar um monte de Bolsa como foi criado, você não perde a eleição. Agora, o Lula não está reclamando porque ganhou a eleição. Podia ter ganho por mais, mas ganhou. Agora, o problema de Brasília, ele tem uma raiz. Uma questão central. É, quem ganhou, aceitou o que ganhou e está no poder. E quem perdeu, não diz que perdeu. Ele não. O presidente Bolsonaro, sei lá qual é a lógica dele, mas ele em nenhum momento admitiu que perdeu. Aliás, há pouco tempo, pouco antes de mudar o governo, no Congresso esteve lá o general Heleno, que é um dos oligarcas desse novo governo aí. Ele disse, eu faço parte de um grupo que não aceita essas coisas aí. O que que é essas coisas aí? Não aceita a eleição, o resultado da eleição. Então, enquanto eu acho que tem que fazer o que está sendo feito. Hoje, lá na faculdade, foi dito que devem investigar, investigar quem deu dinheiro, investigar quem quebrou. Eu estou muito triste porque desapareceu lá uma peça do Vitor Brecheret, que é uma coisa fantástica para o país. Perder uma peça do Vitor Brecheret, só isso já valeria uma pena de uns cinco anos de caderno. Porque é uma peça lindíssima, além dos outros quadros que foram danificados. Mas, eu acho que tem que tomar todas as medidas, investigar sem revanchismo, quem estava lá quebrando, que pague, pague do ponto de vista criminal, do ponto de vista financeiro, pague da forma como tem que pagar. A democracia é assim, caiu o estado da lei, que vai responsabilizar. Agora, nós vamos continuar patinando. Porque, enquanto o presidente que perdeu não disser, eu perdi, queria avisar vocês aí, que eu perdi a eleição. E ele não quer dizer e não dirá. E aí você fica alimentando teoria conspiratória. Ah, a urna, o código fonte. Eu não sou especialista em computação, mas eu entendo de realização eleitoral. Mas me dizem os que tratam disso, que isso é uma bobagem que em cinco segundos você responde. Eu não sei, a nossa eleição, ela dá certo para o deputado, dá certo para o senador, dá certo para o governador, mas não deu para o presidente da república. É essa a lógica deles. Na verdade, é todo um... e aí aparece conspiração. A conspiração contra o ministro, contra o ex-presidente, feita pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes está demonstrando duas coisas. Primeiro, preparo. É preciso reconhecer. Segundo, é coragem. Que ele está mostrando que tem coragem. E no caso agora dessa baderna que teve aí, demonstrou que ele estava bem informado. Tudo que o ministro Alexandre de Moraes fez nos últimos tempos, está legitimado pelo que houve ontem, que foi horroroso. Aliás, eu queria dizer uma coisa. Eu poucas vezes vi o Brasil em telejornais no mundo todo. Ontem eu fiquei até a tarde vendo a RAI, vendo televisão na Espanha, vendo tudo. Uma desgraça. A cobertura contra o Brasil é terrível. E a primeira coisa que eles fazem, eles dizem que foi um ato imitando o que fez o Trump há dois anos atrás. Eu não sei se foi imitando, foi um ato parecido, mas de qualquer forma foi ruim. Foi ruim para o país. Muito, muito ruim. Mas isso não vai, não vai. As pessoas vão ser condenadas, vão parar de ficar gritando na porta de quartel. Aliás, quero dizer o seguinte. Certo. Perfeito. Doutor, eu agradeço muito pela participação. Infelizmente, a gente precisa encerrar essa entrevista.